E olha, dois caixas eletrônicos foram danificados hoje de madrugada dentro da Unesp em Rio Preto. Eu tenho algumas imagens para te mostrar. É esse caixa aí, olha só. Segundo informações da polícia, os bandidos entraram na agência da universidade e tentaram acesso ao cofre geral da agência, mas não conseguiram, viu? Eles levaram todo o dinheiro do caixa eletrônico, mas a quantia ainda não foi divulgada pela polícia. Ninguém se feriu nessa ação. Até agora, nenhum suspeito foi encontrado e a instituição financeira não quis se pronunciar sobre o caso.